Uma viatura de um IML aqui da região norte do Paraná furou o sinal vermelho e um dos pontos mais perigosos da 369 bateu em duas motocicletas. Na falta de uma, bateu em duas. O motorista, pelo menos esse motorista, assumiu que foi o culpado pelo acidente. Mais uma vez o trânsito ficou congestionado, complicado aqui na BR-369 em frente ao semáforo do Grêmio. Duas motos acabaram se chocando, envolvendo inclusive um carro na sequência. Duas ambulâncias do SEAT vieram pra cá. Estão sendo atendidos a dona Jacenir Piccolo Moraes, 53 anos, e o Joacir Aparecido Trisoto. Duas vítimas aqui, condutores de motocicleta, né? Graças a Deus aí, ferimentos leves, apenas suspeita de fratura enclavícula e lacerações e mais escoriações pelos corpos. Tem um carro do Instituto Médico Legal, cujo motorista era o seu Amarildo Vieira de Souza, de 50 anos, que vinha lá de Cornélio, e acabou, digamos, desta forma, provocando o acidente. O senhor, Amarildo, o senhor achou que poderia passar ali? Não, deixa eu explicar como que era. A gente via vindo de lá pra cá. E a gente, lógico, como é uma via expressa, a gente estava vindo, o sinal estava aberto. E como tinha um carro na minha frente, eu estava bem junto com o carro, assim, eu achava que dava tempo, aí eu acionei a sirene, mas não deu tempo de eu passar. E as motos já estavam muito em cima, então não tinha como nem eu frear e nem como avançar mais, sabe? Então, infelizmente, na hora que eu dei de si, as motos já tinham batido na minha lateral já, e infelizmente eu não consegui parar a tempo. Já falou que estava, o senhor falou que estava do seu lado e passou? Passou, passou. E eu não consegui passar, eu fiquei pra trás, entendeu? Eu fiquei pra trás. O sinal estava verde ou estava fechado? Não, na hora que, na colisão estava vermelho, entendeu? Na colisão já estava vermelho. É, o grande problema, e isso é o mal dos motoristas, em grande parte. O raio do amarelo é pra você pisar no freio. Não é pra você acelerar pra ver se dá tempo de passar. Concorda comigo, seu Didi? É? Agora, é lógico que muita gente faz o contrário. E, aliás, aqui em Londrina acontece muito. Isso acontece todo dia comigo. Eu tô subindo a Maringá, vejo que é amarela, vou segurando o carro pra parar o cara que tá atrás de você buzina. Seu Paraíba, o senhor tá aí ou não tá mais? Sim, senhor, tô. Já aconteceu isso com o senhor? Várias vezes. É impressionante, né, rapaz? Você vai chegando no semáforo, o troço amarelo, você vai segurando o carro, o cara que tá atrás de você mete a mão na buzina. Ele quer que você pise no acelerador pra ver se vai dar tempo de passar. Aí é a hora que acontece esse negócio. E sabe por quê? Porque, em geral, quando o cara vê, e eu também não tô falando desse caso em particular, veja só. É um que quer passar no amarelo e é o outro que tá no cruzamento e isso é o tempo todo e não é só em Londrina, em todo lugar. Em vez de olhar no farol que tá virado pra ele, pra ver a hora que tá verde pra ele passar, ele olha pro semáforo que tá voltado pro outro lado. Porque a hora que amarela pro outro, o cara já arranca pra passar. Tô errado, seu Paraíba? O senhor quer um mestre da direção, hein? Não, senhor. É, então tá certo, porque o Paraíba nunca bateu o carro dele. Nunca, né, Paraíba? Só bateu o carro. É mesmo? Mas também começou a guiar anteonte, viu? Tirou a carteira com 49 anos, só pra você ter uma ideia. É. O quê? Faz seis meses que você tirou a carteira, né, Paraíba? Não, Serginho, você tá tirando, mas é verdade, o Paraíba aprendeu a guiar depois de véio, meu compadre. É, mas diz que o pessoal do Detran não queria dar a carteira pra ele. Porque ele tava com dificuldade pra entrar na porta. É, pra entrar na porta. Diz que tinha que abrir mais um pouco a porta pra ele conseguir passar. Entendeu? É. É, é, é. Mas agora ele diz que vai comprar uma caminhonetinha. Sabe aquela nova de cabine estendida de três portas que abre, arreganha tudo pra trás, assim? Pra ele perder a dificuldade de entrar no carro. Tá bom, seu Paraíba? Ok. Pensa numa mala. Deus que me perdoe. Por isso que tem que pegar ele de vez em quando aqui. Somente de triste-me. Tchau. 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 Obrigado.